Oi, tudo bem? O filme que passa na sessão da tarde é o filme Ensinando-o a Viver. É um filme de 2007. É uma comédia-drama. É o gênero drama e comédia. O filme foi lançado no Brasil dia 22 de maio de 2008. É um filme americano e é baseado no livro de mesmo nome. Veja o nome inglês do filme. O nome original também. O filme teve 48% no Metacritic. A crítica é especializada no Metacritic, 88%. Esse é o filme passando na sessão da tarde, Ensinando-o a Viver. É uma comédia-drama. Se você gostou, curte. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo e Fã, notícia de filmes e séries. E até a próxima!